E hoje, às oito da noite, na paróquia Bom Jesus da Lapa, em Arassatuba, será realizada a missa de sétimo dia do Orivaldo Piccolo, coordenador financeiro aqui do SBT Interior. Ele morreu aos 57 anos, vítima de uma doença rara. E nós perdemos não só um amigo, mas também um grande companheiro aqui dentro da emissora. Não vou falar. Então fala, vai, Coríntia. Não vou falar, vai, Coríntia. Por quê? O que você está fazendo? Você é malandrinha. Fala, vai, Coríntia. Não vou falar, vai, Coríntia. Porque eu sou Santista. Ah, não. Sou Santista. O pessoal vinha brincar com ele, né, sobre o time de futebol, do Santos, que é apaixonado, né, e é uma alegria falar com ele, né. Não tinha momentos ruins pra ele. Um grande homem, né, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre fez de tudo pra ajudar o próximo, uma pessoa que sempre manteve um sorriso no rosto. Uma pessoa extremamente simpática, com uma leveza no tratar, muito educado, uma pessoa muito agradável de se estar. Esse era o Piccolo, como era conhecido por todos. Santista, de coração, gostava de pescar nas horas vagas e ficar com a esposa e os dois filhos, a Giovana, de 19 anos, e o Lucas, de 15. No SBT interior, era coordenador financeiro. E foi aqui, nesta sala, que o Piccolo passou os seus últimos 20 anos trabalhando. Nesse período, muita responsabilidade, respeito e, acima de tudo, alegria de viver. Sempre mostrou, assim, que gostava muito do que ele fazia, né. Sempre trabalhou com muito ânimo. Uma pessoa que sempre, que você precisava dele pra alguma coisa, ele parava o que estava fazendo pra te atender. Então, você percebia que ele fazia aquilo por amor. O Wilson, que é gerente administrativo na emissora, conheceu o Piccolo ainda na juventude. Mais de 40 anos de amizade. Nós tivemos aí uma infância aí, bem próximo, né, e depois, nesse passar dos anos aí, viemos a conviver junto no local de trabalho. O que você faz na mesa, tem a lembrança dele. Até esses dias, estava fechando uma planilha aqui, e eu olhava pra trás, ele ficava aqui do meu lado, e eu perguntava pra ele, tá certo? É isso mesmo? Pode fechar? Isso, parece que ele está aqui do meu lado ainda. Nos corredores, Piccolo fazia questão de conversar com todos os colegas. Sempre muito feliz e nada de mau humor. Mas a maior característica dele era o comprometimento. Uma pessoa que será eternizada não só nos corações, mas na memória do SBT interior. A gente também se intitula a TV da família. E nós realmente somos. O Piccolo era a síntese desse conceito. Ele era o cara da família, o cara que pertencia à família SBT interior, e era um cara muito ligado à família dele, que a gente via isso no dia a dia, o cuidado com os filhos, a preocupação com os filhos, com a esposa. Então, ele, acho que ele sintetiza o que é a família, e a importância da família no nosso dia a dia. Então, ele vai ficar aqui como um exemplo do que é o espírito que nós temos no SBT interior. É, e lembrar dele realmente emociona a todos nós. Bom, o que levou o Piccolo à morte foi uma pneumonia rara, causada por um protozoário presente nas fezes de baratas e ratos. O Vitor Moretti está em frente ao hospital em que o nosso amigo ficou internado durante 10 dias, e tem as informações para a gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT interior. Exatamente isso. Colhendo depoimentos de amigos e familiares, nós ficamos sabendo que o Piccolo esteve no feriado de Páscoa, no início do mês passado, no rancho da família Inturiúba, que fica a 68 quilômetros aqui de Aracatuba. Ele, um cunhado e um amigo fizeram ali a limpeza do rancho, a roçagem. E existe a suspeita que a transmissão tem ocorrido justamente nesse período, nesse momento em que eles faziam ali a limpeza da propriedade. Eu vou conversar aqui com o Dr. Vinícius Nacardi, que é o diretor clínico da Unimed, e vai passar mais informações para a gente. Doutor, é um protozoário raro, uma pneumonia rara, mas que existe e tem que ter a prevenção, né? Exatamente. Infelizmente, o Piccolo, ele contraiu esse protozoário. Nós acreditamos que tenha sido no rancho, durante a roçagem da grama. É, geralmente, se dá por inalação de partículas, tá? É muito comum nas fezes das baratas, tá? Ou em locais fechados em que não haja ventilação, tá? Infelizmente, o Piccolo contraiu essa pneumonia, uma pneumonia raríssima, tá? E, infelizmente, ele acabou vindo a óbito. E quais são os sintomas? Os sintomas, inicialmente, é essa que é a grande dificuldade, porque parece uma gripe comum, ou até uma pneumonia mais simples, tá? Se é que existe pneumonia simples. Então, na realidade, é febre, tosse, dor ao respirar. Esses são os sintomas comuns. E se iniciou desse mesmo quadro, de um modo extremamente simples. E qual que é o tratamento? O tratamento é com antibiótico também, até comum em farmácias, que é o metronidazol, mas isso depende muito da resposta de cada um. Aí entra a questão da individualidade. Tem indivíduos que vão ter essa pneumonia e vão passar desapercebidos. E outros vão ter uma atividade inflamatória no pulmão, muito grande, levando a um quadro de insuficiência respiratória, como foi o caso do Piccolo. Doutor, a população, em geral, tem que ter um cuidado, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre pede para a população é, do mesmo jeito que você usa luva, máscara no seu ambiente de trabalho, por que não usar em casa? Por que quando você vai passar um veneno dentro de casa, não usar uma máscara? Por que não quando você vai fazer uma roçagem, não usar uma máscara? Talvez, talvez, isso teria sido evitado. E o senhor estava me dizendo que é raríssimo. Os números de casos registrados no mundo são poucos desde 2012? São poucos. Nós fizemos um levantamento recente, de 2012 para agora, a maioria dos casos foram na China, tivemos dois no Peru e alguns na Índia. Aqui no Brasil é o segundo caso, apenas. Então, realmente, é muito difícil o diagnóstico. Nós só conseguimos fazer o diagnóstico porque nós fizemos uma broncoscopia, ou seja, nós entramos dentro do pulmão dele com um aparelho especial de endoscopia, retiramos a secreção em fluido e levamos no laboratório, onde foi isolado esse protozoário. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. A população deve ficar em alerta e se prevenir, Jéssica. Exatamente. Por isso, justamente, que a gente trouxe, né, Vitor, essas informações, esses detalhes do que aconteceu, de fato, com o nosso amigo, para você de casa tomar bastante cuidado e se prevenir. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.